Investir não se trata de dinheiro, investir se trata das tuas possibilidades ou das tuas limitações. Da quantidade de sim que você diz pra você, pra suas vontades, pros seus desejos, pra sua família e da quantidade de não que você diz pra você, pros seus sonhos e pros sonhos da sua família. Investir muitas vezes a gente olha, ah, dinheiro, lucro, beleza, mas qual o reflexo? O dinheiro ele é um meio. E quando você decide terceirizar o seu investimento, claramente a quantidade de sim, a quantidade de não que você dá pra você, pros teus sonhos e pros da tua família, não é uma prioridade que você tem na sua vida. Não é com base no que você fala, não é com base no que você pensa, é com base no que você faz. Porque eu não observo o que as pessoas falam, eu observo o que as pessoas fazem. Quando uma pessoa deixa dinheiro parado na poupança, quando uma pessoa não tem, não toma a decisão de ela dominar os seus investimentos, ela tá me dando uma mensagem clara, dizendo assim, ó Vinícius, não é uma prioridade pra mim realizar os meus sonhos e os da minha família. Por quê? O controle do meu dinheiro, da minha rentabilidade, dos meus investimentos, tá na mão de uma outra pessoa que eu nem sei quem é. Não tá na minha. Não sou eu que tô lutando pra construir a vida que eu quero ter. Não sou eu que tô querendo dizer mais sim pra minha família, pro meu filho, pra minha mulher, pro meu marido. Essa não é uma preocupação minha. Eu terceirizei isso. Eu joguei pra fora. Eu vou investir com menos resultado, com menos paz, com menos tranquilidade, com menos segurança e deixando de focar no que é mais importante.